Gênesis capítulo 46 Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito, Jacó e seus filhos. Os filhos de Simeão, Jamoel, Jamim, Aldo, Jaquim, Soar e Saúl, filho da Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Cás e Merari. Os filhos de Judá, Har, Onã, Sela, Fares e Zara. Har e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Fares, Esron e Amu. Os filhos de Sakar, Tola, Fuá, Jazub e Semron. Os filhos de Zabulon, Sared, Ilon e Jaeléu. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Aaron, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Saphon, Hag, Soni, Ezebon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Aser, Jaune, Jesuá, Gesu e Iberia, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Iberia, Éber e Melquiel. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão à sua filha Lia, deu à luz a Jacó, 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José Tivera de Azené, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Eki, Ros, Mofim, Ofim e Areli. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filho de Dan, Uzim. Filhos de Nefitale, Jazia e Goni, Jezer e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão à sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve dois filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá diante dele para informar a José de sua chegada a Géssen. Quando chegaram a Géssen, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Géssen. E logo que o viu, lançou-se nos seus braços e chorou o longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque viu teu rosto, e vives ainda. José disse aos seus irmãos. Vou avisar o faraó, dizendo. Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois com tudo que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão? Lhes respondereis. Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Géssen, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal, e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho